Olá, aqui quem fala é a farmacêutica Daiane Silva, sou especialista em atendimento farmacêutico e estou aqui hoje para te dar uma dica sobre anticoncepcional e antibiótico. Você sabia que o antibiótico pode cortar o efeito do anticoncepcional? É isso mesmo! Antes eu só quero explicar para vocês como é que funciona o anticoncepcional para você conseguir entender o porquê de tudo isso. Então vamos lá! Quando a mulher toma a pílula do anticoncepcional, ela vai para o estômago. Depois ela vai para o trato gastrointestinal para ser absorvido. Então aí ela vai para a corrente sanguínea e é metabolizado lá no fígado. O que acontece? 50% desse anticoncepcional é ativado ali mesmo no fígado. E os outros 50% ele volta para o intestino, só que ele volta para o intestino sem ação contraceptiva. E é aí que entra a nossa flora intestinal em ação. A flora intestinal, ela é capaz de produzir uma enzima que faz com que ative novamente esse 50% do contraceptivo que não estava ativo. E aí após ser transformado na forma ativa, ele cai na corrente sanguínea novamente e continua protegendo a mulher. E aonde que entra o antibiótico nessa história toda, né gente? É aí mesmo, né? O antibiótico ele acaba destruindo a nossa flora intestinal. Se ele destrói a flora intestinal, não vai ter produção de enzima. 50% desse medicamento, desse contraceptivo que estava inativo, ele vai ser eliminado. O que que isso significa que você vai ter uma redução do efeito do anticoncepcional em 50%? Então já pensou? A pessoa está tomando antibiótico, não tomou o anticoncepcional corretamente. Sei lá, esqueceu de tomar e está ainda no período fértil. O que que vai acontecer? Qual o resultado disso? Uma gravidez indesejada. Não vamos generalizar, né? Não quer dizer que isso vai acontecer com todas as mulheres, mas todo cuidado é pouco.